Pedido para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro está em mim Não queria que fosse assim A mal não era sofrer Toda a sua força Nossa canção tocando Sei que você vai animar Como me desliza Fala Subir na corradia e em coração O que é o que Existem tantas páginas nessa história Mas perder também Se ainda não é sofrer Fala A mal não é sofrer A mal não é sofrer E tudo isso é nada bom Nossa, amor, não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu A três anos atrás Amor, e muito mais Tô falando pra ver Se você é capaz de esquecer Nossa, amor, não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu A três anos atrás Amor, e muito mais Tô falando pra ver Se você é capaz de esquecer O que você é capaz de esquecer Se você é capaz de esquecer Ladies and gentlemen Gentlemen, gentlemen This is a chazzy fizzle O chazzy fizzle The princess is in C.R.I.S.B.E.S. Ajeita, a morte não me envia do jeito Posso fazer você ficar DJ Jacaré e Sonic Produções Tô sentada aqui na cama tentando imaginar Seus sonhos e tudo sombra que eu vou te buscar Seus sonhos e tudo sombra que eu vou te buscar